Lararaiá A dor Sobe pras trevas O nome A obra imortaliza A morte Pensa o espírito A brisa Traz a música Que na vida é sempre a luz mais forte Ilumina a gente além da morte Vem a minha Música Vem No ar Ouvir de onde estás A minha súbita Eu pensei Talvez não seja o lugar Vem a minha Minha música Vem secar O povo As lágrimas Vivo do chão Sofrem demais Me ajuda o mundo a viver em paz Vivo do chão Sofrem demais Me ajuda o mundo a viver em paz O corpo O corpo A morte leva A voz Some na brisa A dor Sobe pras trevas O nome A obra imortaliza A morte A morte Vem se o espírito A brisa Traz a música Que na vida é sempre a luz mais forte Ilumina a gente Ilumina a gente além da morte Vem a minha Música Vem Vem secar Vem secar Vem secar o povo As lágrimas Vivo do chão Sofrem demais Me ajuda o mundo a viver em paz Vivo do chão Sofrem demais Que ajuda o mundo a viver em paz Vivo do chão Vivo do chão Sofrem demais Que ajuda o mundo a viver em paz Vivo do chão Aprende mais Que ajuda o mundo a viver em paz Vivo do chão Oh Maravilhão Que ajuda o mundo a viver em paz Lá Maravilha Maravilha zweit Folha Ioiô, você exalta a Bahia, porém nunca mais por lá ficou E deu pra falar mal do Rio morando aos pés do Redentor Até que no início você parecia que era um bom rapaz Mas com essa mania de estar todo dia em jornal, falou demais Ioiô, olha o homem que é homem, não muda que nem você mudou Não cospe no prato que come, nem vai contra o povo que o sagrou Em que casa de marimbondo você foi mexer porque é falador E agora só vai ser chamado de Ioiô Ioiô, que era buca você colocou a carroça na frente dos bois E macaco velho não põe sua mão em cumbuca e você pois Você vive inventando moda e jogada pra estar sempre em cartaz E é tanta conversa fiada que agora ninguém aguenta mais Agiu de uma fé nas paradas, só que dessa vez ninguém engoliu E cai numa mesma mancada que agora é uma boca de funil Ninguém mexe com quem tá quieto, ainda mais carioca que é gozador E agora só vai ser chamado de Ioiô Ioiô, você exalta a Bahia, porém nunca mais por lá ficou E deu pra falar mal do Rio morando aos pés do Redentor Até que no início você parecia que era um bom rapaz Mas com essa mania de estar todo dia em jornal Falou demais Ioiô, olha o homem que é homem, não muda que nem você mudou Não cospe no prato que come nem vai contra o povo Porque o sagrou em que casa de marimbondo você foi mexer porque é falador E agora só vai ser chamado de Ioiô Ioiô, que era buca, você colocou a carroça na frente dos bois E macaco velho não põe sua mão em cumbuca E você pôs, você vive inventando moda e jogada pra estar sempre em cartaz E é tanta conversa fiada que agora ninguém lhe aguenta mais Agiu de uma fé nas paradas Só que dessa vez ninguém engoliu E cai numa mesma mancada que agora é uma boca de funil Ninguém mexe com quem tá quieto Ainda mais carioca que é gozador E agora só vai ser chamado de Ioiô Ioiô Não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não, ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia Que está no ar, vem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Lalaia Lá, 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 ó, não Não, ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma não me prefere Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar nem feliz nem aflito Nem se refugiar em lugar ou faz comigo Em busca da inspiração Não, é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente E assim que a mente o coração É, faz pensar Que existe uma força maior que nos guia E está no ar Vem no meio da glândula no claro do dia Cheio da cruz acústia E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Lá, 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 Serei seu ioiô, tu serás minha iaiá A vida feliz bem longe daqui iremos gozar Mas tem duas coisas que podem impedir E tu a sorrir me perguntarás Meu bem, que será? Ora eu que bem sei, te responderei A sombra da inveja, meu bem, ou golpe de azar Serei seu ioiô, serei seu ioiô, tu serás minha iaiá A vida feliz bem longe daqui iremos gozar Mas tem duas coisas que podem impedir E tua sorrir me perguntarás Meu bem, que será? Ora eu que bem sei, te responderei A sombra da inveja, meu bem, ou golpe de azar A vida está infestada de gente maldosa Além de tudo invejosa, não podem ver um casal ser feliz Vamos viver, meu amor, nesse mar de rosas Deixa essa gente invejosa, o nosso amor tem raiz Deus, o nosso Criador, vai nos livrar desse mal Todos sabemos que a inveja é um veneno mortal Vamos pra longe daqui, nossos prazeres gozar Sem temer a inveja e o golpe de azar Serei seu ioiô, serei seu ioiô, tu serás minha iaiá A vida feliz bem longe daqui iremos gozar Mas tem duas coisas que podem impedir E tua sorrir me perguntarás Meu bem, que será? Ora eu que bem sei, te responderei A sombra da inveja, meu bem, ou golpe de azar A vida está infestada de gente maldosa Além de tudo invejosa, não podem ver um casal ser feliz Vamos viver, meu amor, nesse mar de rosas Deixa essa gente invejosa, o nosso amor tem raiz Deus, o nosso Criador, vai nos livrar desse mal Todos sabemos que a inveja é um veneno mortal Vamos pra longe daqui, nossos prazeres gozar Sem temer a inveja ou o golpe de azar Serei seu ioiô, serei seu ioiô Tu serás minha iaiá A vida feliz bem longe daqui iremos gozar Mas tem duas coisas que podem impedir E tua sorrir me perguntarás Meu bem, que será? Ora eu que bem sei, te responderei A sombra da inveja, meu bem, ou golpe de azar Serei seu ioiô Quando eu canto É para aliviar Meu pranto E o pranto de quem já Tanto sofreu Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Acendo no coração do povo A esperança de um mundo novo Que a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha suplicar Mensageiro sou da música O meu canto é uma missão Tem força de oração E eu cumpro o meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto Quando eu canto É para limpiar Meu pranto E o pranto de quem já Tanto sofrer Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a tiraria Canto porque numa melodia Acendo no coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha suplicar Mensageiro Sou na música O meu cantão O meu cantão É uma missão Em força de oração Eu cumpro o meu dever Aos que vivem a chorar Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar Quando eu canto Quando eu canto A morte me percorre E eu solto um canto da garganta E a madeira E a madeira quando morre E a madeira quando morre canta Quando eu canto A morte me percorre Eu solto um canto da garganta E a cidade quando morre E a madeira quando morre canta Quando eu canto Um juramento falso Faz a gente sofrer Um sorriso fingido Dos lábios de uma mulher Quando se tem amizade Quando se tem amizade Sofre-se dor de verdade Sempre com os olhos fitos Na felicidade Um juramento falso Faz a gente sofrer Um sorriso fingido Dos lábios de uma mulher Quando se tem amizade Quando se tem amizade Sofre-se dor de verdade Sempre com os olhos fitos Na felicidade Eu que sempre acreditei Na possibilidade De ver passar este amor Para a eternidade Como fui tolo confesso Isso é conto de fadas É tapeação O amor nunca existiu É interesse e a ilusão É duro, é triste, é cruel A dor de uma saudade Quando se teve nas mãos A felicidade Foi sonho que feneceu Foi mais uma quimera Que se desfez Eu só fiz um juramento E não amo outra vez Faz a gente sofrer Um sorriso fingido Dos lábios de uma mulher Quando se tem amizade Quando se tem amizade Sofre-se dor de verdade Sempre com os olhos fitos Na felicidade Um juramento falso A noite a cidade é mais bonita O maior pintor tenta E não imita E até o poeta Que vive na noite Falando das coisas mais lindas Falou que falou E ainda não se explica Que a noite a cidade É mais caprichosa A rua com a lua É bem mais formosa O par doce Lar dos boêmios Aonde os amores são gêmeos Refúgio de quem quer viver Na noite A noite a cidade é mais bonita O maior pintor O maior pintor O maior pintor tenta E não imita E até o poeta Que vive na noite Falando das coisas mais lindas Falou que falou E ainda não se explica Que a noite a cidade é misteriosa É dama É dama de negro cheirando a rosa De briga, de ódio ou de tédio De amor, de veneno ou remédio Eu juro que eu quero morrer Na noite Na noite De briga, de ódio ou de tédio De amor, de veneno ou remédio Eu juro que eu quero morrer Na noite Eu juro que eu quero morrer Eu juro que eu quero morrer Vem de lá de muito longe Vem de lá de muito longe Esse meu cantor Vem lá das ruas desertas Dos bares noturnos Dos beiços babados, dos olhos soturnos Do jeito cansado, do corpo marcado De quem já apanhou de arueira Eu sou o filho mais moço Do pai que de morto Me deixou a rua pra eu ver o desgosto Do povo que vive na poeira Quieto que a ordem é calado E vamos indo em frente E a cavalo dado não se olha ao dente Resta finalmente um tempo pra cantar Um samba rasgado, um samba dolente E nos feriados não vai trabalhar Vem de lá de muito longe Vem de lá de muito longe Esse meu cantor Esse meu cantor Esse meu cantor Deixa-me viver em paz, ó mulher Eu tenho compromisso Não posso dar o que você quer Vamos acabar com isso Vamos acabar com tudo Com você já não me iludo Estou falando a verdade Seu amor já não é puro Digo com certeza e juro É somente falsidade A proposta é tentadora Mas a outra é possuidora De um valor que você não tem Vai embora enganadora Me deixa em paz Seu amor não me convém Deixa-me viver Deixa-me viver em paz, ó mulher Eu tenho compromisso Não posso dar o que você quer Vamos acabar com isso Vamos acabar com tudo Com você já não me iludo Estou falando a verdade Seu amor já não é puro Digo com certeza e juro É somente falsidade A proposta é tentadora A proposta é tentadora Mas a outra é possuidora De um valor que você não é puro De um valor que você não tem Vai embora enganadora Me deixa em paz Seu amor não me convém Deixa-me viver Deixa-me viver em paz, ó mulher Eu tenho compromisso Não posso dar o que você quer Vamos acabar com isso Vamos acabar com tudo Com você já não me iludo Estou falando a verdade Seu amor já não é puro Digo com certeza e juro É somente falsidade A proposta é tentadora Mas a outra é possuidora De um valor que você não tem Vai embora enganadora Me deixa em paz Seu amor não me convém Me deixa em paz Seu amor não me convém Me deixa em paz Seu amor não me convém Deixa-me viver Quem manda em mim sou eu Quem manda em você É você Por isso eu quero pedir Pra você se mandar Até outro dia Em outro lugar Silêncio na tarde dos homens Silêncio que eu quero cantar Que eu quero mostrar Que eu quero mostrar como é Que eu quero dizer por que foi Se você não vai Eu já fui Só porque Quem manda em mim sou eu Quem manda em você É você Por isso eu quer dizer por que foi Por isso eu quero pedir Pra você se mandar Até outro dia Até outro dia Até outro dia Em outro lugar Silêncio na tarde dos homens Silêncio que eu quero cantar Eu quero mostrar como é Que eu quero dizer por que foi Se você não vai Eu já fui Só porque Quem manda em mim sou eu Flamengo joga amanhã Eu vou pra lá Vai haver mais um baile No Maracanã O mais querido Temzi, Boadilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro Membro ser campeão O mais querido Temzi, Boadilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro Membro ser campeão Pode chover Pode o sol me queimar Que eu vou pra ver A charanga do jame tocar Flamengo, Flamengo Tua glória é lutar Quando o Membro perde Eu não quero almoçar Eu não quero jantar Flamengo, Flamengo Joga amanhã Eu vou pra lá Vai haver mais um baile No Maracanã O mais querido Temzi, Boadilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro Membro ser campeão O mais querido Temzi, Boadilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro Membro ser campeão Flamengo joga amanhã Eu vou pra lá Vai haver mais um baile Vai haver mais um baile No Maracanã O mais querido Temzi, Boadilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro Membro ser campeão O mais querido Temzi, Boadilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro Membro ser campeão Pode chover Pode chover Pode o sol me queimar Que eu vou pra ver A charanga do jame tocar Flamengo, Flamengo Tua glória lutar Quando o Membro perde Eu não quero almoçar Eu não quero jantar Flamengo, Flamengo 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 Amém Louco Pelas ruas ele andava O coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Louco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era Seu mundo Louco Pelas ruas ele andava O coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Louco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era Era Que louco Que louco Louco Pelas ruas ele andava O coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era Era Seu mundo Seu mundo Conselhos eu lhe dei Amor Para ele esquecer Aquele falso Amor Amor Ele se convenceu Ele se convenceu Que ela nunca mereceu Nem reparou Sua grande dor Que louco Que louco Não Não Que louco Se ele Por isso agora eu vou me defendendo Da dor tão cruel de uma saudade Que por infelicidade meu pobre peito invade Batuque é um privilégio Ninguém aprende samba no colégio Samba é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora lá na penha eu vou mandar Minha morena pra cantar Com satisfação E com harmonia Essa triste melodia Que é o meu samba Em feitiço de oração O samba O samba então Nasce no coração Por isso agora Que é o meu samba Em feitiço de oração Que é o meu samba 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 Do passado, irapé a casca dura E eu voltei com a perna dura De babado sim, meu amor ideal E sem babado não De babado sim, meu amor ideal E sem babado não De babado sim, meu amor ideal E sem babado não De babado sim, meu amor ideal E sem babado não Um vestido de babado Que eu comprei lá em Paris Eu sentei no batizado Não dei palpite feliz Você não viu porque eu não quis De babado sim, meu amor ideal E sem babado não De babado sim, meu amor ideal E sem babado não De babado sim, meu amor ideal E sem babado não De babado sim, meu amor ideal E sem babado não Quando eu ando a seu lado, você sobe de valor Seu vestido sem babado, é você sem meu amor E a assistência sem doutora de babado sim Meu amor ideal, pois sem babado não De babado sim, meu amor ideal, pois sem babado não De babado sim, meu amor ideal, pois sem babado não De babado sim, meu amor ideal, pois sem babado não Quando andei pela Bahia, pesquei muito tubarão Mas pesquei um bicho um dia, que comeu a embarcação Não era peixe, era dragão, de babado sim Meu amor ideal, pois sem babado não De babado sim, meu amor ideal, pois sem babado não De babado sim, meu amor ideal, pois sem babado não De babado sim, meu amor ideal, pois sem babado não Brasileiro diz meu bem, e francês diz mon amour Você diz vali quem tem muito dinheiro pra pagar meu ponto a ju Eu ando sem lajanto ju, de babado sim, meu amor ideal, pois sem babado não De babado sim, meu amor ideal, pois sem babado não De babado sim, meu amor ideal, pois sem babado não De babado sim, meu amor ideal, pois sem babado não João diz um verso agora, que a marrom vai se mandar Não vou dizer que tenho respeito, tô com um verso aqui no peito, mas não vou levar E você vai me desculpar, pois de cavaco sim, meu amor ideal, pois sem cavaco não De cavaco sim, meu amor ideal, pois sem cavaco não De cavaco sim, meu amor ideal, pois sem cavaco não De cavaco sim, meu amor ideal, pois sem cavaco não Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta Como adoro o papai do céu Quero seu amor, minha santinha Mas só não quero que me faça de bolinha de papel Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego Vou ao banco, tiro tudo pra você gastar Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta Como adoro o papai do céu Quero seu amor, minha santinha Mas só não quero que me faça de bolinha de papel Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego Vou ao banco, tiro tudo pra você gastar Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego Vou ao banco, tiro tudo pra você gastar Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta Como adoro o papai do céu Quero seu amor, minha santinha Mas só não quero que me faça de bolinha de papel Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego Vou ao banco, tiro tudo pra você gastar Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego Tiro você do emprego, dou�� amor e sossego O maior castigo que eu te dou É não te bater, pois sei que gostas de apanhar Não há ninguém mais calmo do que eu sou Nem há maior prazer do que te ver me provocar O maior castigo que eu te dou É não te bater, pois sei que gostas de apanhar Não há ninguém mais calmo do que eu sou Nem há maior prazer do que te ver me provocar Não dar importância à tua implicância Muito pouco me custou Eu vou cantar em versos os teus instintos perversos É esse mais um castigo que eu te dou O maior castigo que eu te dou É não te bater, pois sei que gostas de apanhar Não há ninguém mais calmo do que eu sou Nem há maior prazer do que te ver me provocar A porta sem tranca te dá carta branca Para onde eu não vou Eu julgo que desejo fugir do teu falso beijo É esse mais um castigo que eu te dou O maior castigo que eu te dou É não te bater, pois sei que gostas de apanhar Não há ninguém mais calmo do que eu sou Nem há maior prazer do que te ver me provocar O maior castigo que eu te dou É não te bater, pois sei que gostas de apanhar Não há ninguém mais calmo do que eu sou Nem há maior prazer do que te ver me provocar Vesti meu terno branco de domingo Lenço de seda no pescoço e com ar de bom moço Morro eu desci Botei meu cavaquinho à disposição da poesia Pois há tempos queria sentir no meu peito tamanha emoção O ar da noite me inspirou Quando a lua bem alta pintou Uma dor cá no peito me fez refletir Que eu, malandro de direito e de fato Acostumado a sorrir do fracasso Me rendi à beleza de uns olhos azuis Hoje volto pro morro com a minha canção E a dona da cidade no meu coração Até quando algum dia ela volte a me olhar Meus versos guardei na gaveta da minha memória E quem sabe algum dia até passe pra história Laureado poeta popular Vesti meu terno branco de domingo Lenço de seda no pescoço e com ar de bom moço Morro eu desci Botei meu cavaquinho à disposição da poesia Pois há tempos queria sentir no meu peito tamanha emoção O ar da noite me inspirou Quando a lua bem alta pintou Uma dor cá no peito me fez refletir Que eu, malandro de direito e de fato Acostumado a sorrir do fracasso Me rendi à beleza de uns olhos azuis Hoje volto pro morro com a minha canção E a dona da cidade no meu coração Até quando algum dia ela volte a me olhar Meus versos guardei na gaveta da minha memória E quem sabe algum dia até passe pra história Laureado poeta popular Meus versos guardei na gaveta da minha memória E quem sabe algum dia até passe pra história Laureado poeta popular Meus versos guardei na gaveta da minha memória E quem sabe algum dia até passe pra história Laureado poeta popular Meus versos guardei na gaveta da minha memória Meus versos guardei na gaveta da minha memória E quem sabe algum dia até passe pra história Meus versos guardei na gaveta da minha memória Quase todo dia coisas da Bahia ela faz Ela faz e eu estou parando na negra de lá Só vai ao samba quando eu estou presente Não lhe pedi, ela mesmo é quem quer E não liga de enfrentar o batente Parece que eu encontrei uma negra de ferro Meu tempo, meu tempo não sabe o que faz pra me agradar Principalmente na cozinha, ela é boa de armar Quase todo dia coisas da Bahia ela faz Ela faz e eu estou parando na negra de lá Meu tempo, meu tempo não sabe o que faz pra me agradar Principalmente na cozinha, ela é boa de armar Quase todo dia coisas da Bahia ela faz Ela faz e eu estou parando na negra de lá Só vai ao samba quando eu estou presente Não lhe pedi, ela mesmo é quem quer E não liga de enfrentar o batente Parece que eu encontrei uma negra de ferro Meu tempo, meu tempo não sabe o que faz pra me agradar Principalmente na cozinha, ela é boa de armar Quase todo dia coisas da Bahia ela faz Ela faz e eu estou parando na negra de lá Ela faz e eu estou parando na negra de lá Tchau, tchau Olha só quem chegou É o homem da faixa dos quarenta e tal Diz que é o bom falador Chega botando banca com o pessoal Tá pra nós, seu doutor Ele que não me leve a mal Já deve ter feito seu abdominal Na praia corrida matinal Pra manter sempre em forma visual Só vive tirando a pressão arterial Só come comida natural O malandro vem cheio de moral Procura de toda maneira mostrar boa pinta Que é pra parecer que tem menos de trinta E faz pose até pra jogar futebol Já diminuiu com bravura o seu birinite Agora só fuma cigarro ultralight Que é pra controlar o seu colesterol E no seu local de trabalho ele impõe um respeito Por isso ele é cheio de frases de efeito Tornando o ambiente bastante formal Mas faz coleção de revista de mulheres nuas Cê se dá nos cines privês e nas ruas E diz que na cama é o maioral Olha só quem chegou Olha só quem chegou É o homem da faixa dos quarenta e tal Diz que é o bom falador Chega botando banca com o pessoal Cá pra nós seu doutor Ele que não me leva mal Já deve ter feito seu abdominal Na praia corrida matinal Pra manter sempre em forma visual Só vive tirando a pressão arterial Só come com vida natural O malandro vem cheio de moral Procura de toda maneira mostrar boa pinta Que é pra parecer que tem menos de trinta E faz pose até pra jogar futebol Já diminuiu com bravura o seu birinite Agora só fuma cigarro ultralight Que é pra controlar o seu colesterol E no seu local de trabalho Ele impõe o respeito Por isso ele é cheio de frases de efeito Tornando o ambiente bastante formal Mas faz coleção de revista de mulheres nuas Cê se dá nos cines privês e nas ruas E diz que na cama é o maioral E diz que na cama é o maioral E diz que na cama é o maioral O tempo vai passando E o samba vai seguindo O povo está feliz O povo está feliz Cantando, sambando, sorrindo E assim vamos nós Tirando esse som que de dentro do peito nos sai O samba balança porém não cai Vem de alguns anos atrás Vem de alguns anos atrás essa grande estrutura Pro samba Pro samba poder suportar qualquer temperatura Vem onda, sai onda e o samba está sempre aí Sempre aí Firme e forte Com força para resistir O tempo vai passando O tempo vai passando O samba vai seguindo O povo está feliz Cantando, sambando, sorrindo E assim vamos nós Tirando esse som que de dentro do peito nos sai O samba balança porém não cai O samba balança porém não cai O samba balança porém não cai